Olá rapaziada, beleza? Então, vou mostrar uma dica aqui para vocês para poder eliminar um defeito que parece ser placa, mas que com uma análise bem feita vocês vão perceber que não é placa defeito no motor, mas ele é um pouco chatinho, porque ele engana a gente muito fácil. Eu recebi esse aparelho de um cliente e o cliente reclamou que não estava jogando água. Eu percebi que a bomba estava desmontada, a mangueira não estava passando por dentro do case plástico para ser massageada pelos roletes e fazer com que a água avance para sair na ponta, lá no jato de bicarbonato ou na caneta de ultrassom. Então, o que eu fiz? Eu acionei a bomba e a bomba funcionou. Então, eu achei que fosse só o problema dela estar desmontada. Só que ela acionou por um pouco de tempo e parou. Aí eu percebi que o defeito não era só a bomba. Então, eu medi a tensão em cima do motorzinho aqui. E tinha tensão normal aos 12 volts e o motor começou a funcionar. Só que depois de um tempo acionado, o motor desliga, que é o que vai acontecer agora. Olha só. Inclusive, vocês podem ver a tensão junto aqui, porque eu já armei a tensão lá na placa. Olha o que vai acontecendo. Eu ainda estou acionado. Ainda está acionado. Tem tensão e o motor não funciona. Mas qual que é o interessante disso aqui? É que o multímetro está na fonte de tensão. Ou seja, na saída da placa que fornece energia para o motor. Se eu tirar esse multímetro daqui... Eu vou tentar fazer isso aqui com uma mão só. Porque eu estou com a câmera aqui, né? Se eu tirar esse multímetro daqui e colocar ele aqui em cima do motor... Agora eu vou acionar. Olha, eu tenho os 10 volts, né? Vou manter pressionado. E o motor funcionando. Olha o que vai acontecer. Ah não, peraí. Acho que soltou aqui antes do motor parar. Ó, 9 volts. Está pressionado. Olha lá, ó. Ainda está pressionado. Eu estou com o meu pezinho lá. Entendeu? Não tem tensão. Eu estou acionado, ó. Continua sem tensão e o motor está parado. Isso porque eu estou medindo em cima do motor. Mas se eu tirar do motor e colocar aqui na fonte de energia... Olha lá. O motor está parado. Como vocês podem ver que o motor está parado. O meu pé está acionado, ó. O motor não funciona e tem a tensão. O que isso quer dizer? Que numa análise dessa, você vai perceber... Você vai te levar a entender que a placa não está fornecendo energia. Porque não está chegando energia no motor. Mas se você fizer a medida de tensão, a verificação da tensão, não na carga, que no caso é o motor, mas na fonte, que no caso é a placa, você vai perceber que a placa não tem defeito nenhum. Que o defeito está no motor. Então, muito possivelmente, esse motor está com problema na escova e no induzido, que ele funciona por um pouquinho de tempo e corta energia. E o engraçado é que é um aparelho novo, né? É um aparelho extremamente novo. Ou ele é novo ou ele está muito bem cuidado. Ou seja, muito bem cuidado está. Mas, às vezes, o aparelho está muito bem cuidado, mas ele já está em uso há um bom tempo, né? Esse aqui, eu não olhei aqui a etiqueta dele ainda, mas está muito bem cuidado e é um aparelho já que não é dos novos, né? Não é do modelo novo nem nada. É um aparelho já que já tem um pouco de uso. Muito bem cuidado. Porém, dá um defeito desse aqui que é um defeito de aparelho que já tem um tempo já que está em uso. Bom, mas enfim, ficou a dica aí, para vocês poderem, quando for medir a tensão em cima de algum atuador, meça atenção no atuador, mas meça atenção no fornecedor da energia também, né? Porque isso vai eliminar a possibilidade de vocês colocarem o defeito na coisa errada. Tá bom, gente? Valeu, um abraço.